O Luiz Felipe foi um dos primeiros estudantes a chegar até o Portal da Fé. Ele caminhou por quase quatro horas e garante que valeu a pena. A fé move montanhas, né? Já diz os ditados, então agora chegar, minha fé vai ficar maior ainda e chegar na Basílica a rezar. Valeu a pena? Valeu demais, que é isso. Aos poucos os rumeiros chegavam à Terra Santa. E na Turma da Fé tinham estudantes, professores, gestores de instituições católicas de Goiânia que participaram da 13ª Romaria da Educação Católica até Trindade, que aconteceu no último final de semana. Devido à pandemia da Covid-19, durante dois anos a caminhada não pôde ser realizada, mas neste ano ela foi retomada com muita fé. Pois é, o Divino Pai Eterno foi muito bondoso para conosco, né? Estávamos receiosos por causa do clima seco e do tempo muito quente nestas duas últimas semanas, mas hoje o Divino Pai Eterno deu uma treguinha no sol e foi possível nós fazermos bem o trajeto. O arcebispo de Goiânia, Dom João Justino, participou pela primeira vez da Romaria da Educação Católica. Ele caminhou ao lado dos rumeiros e depois celebrou a missa de chegada no Santuário Basílica Divino Pai Eterno em Trindade. É muito edificante, mostra que de fato, a partir da proposição das escolas, do próprio Vicariato Episcopal para a Cultura e Educação, há uma adesão muito interessante e é um momento evangelizador para os nossos alunos, para toda a comunidade escolar. A coordenadora administrativa da Escola Sagrada Família de Goiânia comemorou e muito a chegada à Terra Santa e destacou a importância da caminhada ao lado dos jovens. É necessário unir tanto a educação quanto a evangelização no mundo de hoje, isso é maravilhoso. E saber que esses jovens estão vindo com tanto entusiasmo, com tanta alegria, é gratificante. Depois da caminhada, foi hora de agradecer a Romaria no Santuário Basílica Divino Pai Eterno. E todos os rumeiros participaram da celebração da missa. Entre os participantes, pró-reitores e a reitora da PUC Goiás, Olga Ronque, que ressaltou a retomada da Romaria da Educação. Para todos nós, um momento forte mesmo de celebração desse projeto educativo católico, tão exitoso, tão importante para a sociedade, uma educação que pensa no humanismo cristão, no humanismo solidário, que também educa as crianças e os jovens para essa visão de humanidade. Legenda Adriana Zanotto